A CIDADE NO BRASIL Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. Estamos aqui na sexta-feira da paixão do Senhor. Meditamos durante a semana os evangelhos do dia. E hoje chegamos ao dia em que o Senhor sofre a sua paixão por amor a cada um de nós. E meus amados irmãos, eu queria dedicar um pouco mais de tempo a essa sexta-feira santa e oferecer aos irmãos aqui uma meditação mais profunda dentro daquilo que é a liturgia da palavra de hoje. Geralmente eu estava fazendo a reflexão somente do evangelho, mas hoje vou fazer a reflexão sobre as três leituras. Peço aos irmãos que quem for assistir tenha paciência e deseje também entrar, mergulhar nesse mistério. Então meus amados irmãos, estamos aí na primeira leitura, leitura do profeta Isaías, livro do profeta messiânico, profeta Isaías. O capítulo é o 52, versículos do 13 ao 53, ou melhor, versículos do 13 ao capítulo 53, versículo 12 do profeta Isaías. Leitura do livro do profeta Isaías. Ele, o meu servo, será bem sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim, como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava que não parecia ser um ser humano, ou ter aspecto humano. Então veja, o profeta Isaías já começa a, de maneira antecipada, falar do servo sofredor. E esse servo sofredor ainda não é visto pelos judeus como sendo Cristo, como sendo Jesus nosso Senhor. E Isaías começa a dar detalhes, dizendo como ele estava desfigurado. Então, quando nós olharmos para a paixão de Cristo hoje, nós precisamos olhar para Cristo desfigurado. Não vamos fantasiar o mistério da cruz. Não vamos poetizar o mistério da cruz. Não vamos querer ver a paixão de nosso Senhor como algo simplesmente poético. Onde nós olhamos e vemos apenas uma figura, uma arte. Não. Aqui está a grande profundidade. O servo sofredor. Tão desfigurado ele estava que não parecia ser um ser humano, ou ter um aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Então, até os poderosos da terra se colocarão diante do Senhor em silêncio. Isso o profeta Isaías coloca realmente em momentos em que Jesus esteve diante de poderosos dessa terra e eles ficaram em silêncio. E também o profeta Isaías com certeza fala da vinda de Cristo. Quando Jesus voltar, todos os poderosos dessa terra se curvarão aos seus pés. É aquilo que fala a carta aos filipenses. Todo joelho se dobrará diante de nosso Senhor Jesus Cristo, seja na terra, seja nos céus, seja debaixo da terra. E ele diz quem de nós deu crédito ao que ouvimos e a quem foi dado conhecer a força do Senhor. Diante do Senhor ele cresceu como um renovo de planta ou como raiz em terra seca. Então, Jesus no deserto, a começar ali pelo batismo lá no Jordão. Então, Jesus como raiz em terra seca, cresceu. E ninguém havia reconhecido a sua força. Ele não tinha nenhuma beleza, nem atrativo algum para o olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais. Homem coberto de dores. Cheio de sofrimento. Passando por ele, tampávamos o rosto. Tão desprezível era. Não fazíamos caso algum dele. Meus amados irmãos, assim como na cruz, Jesus foi desprezado, hoje ainda Jesus está sendo desprezado. A verdade é que ele tomava sobre si as enfermidades e sofrimento. Ele mesmo, ele, Jesus Cristo, tomava sobre si as nossas enfermidades e os nossos sofrimentos. E nós pensávamos fosse um chagado golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa dos nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz. E suas feridas o preço da nossa cura. Todos, todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual segundo o seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Então, veja, meus amados irmãos, recaíram sobre Jesus os meus pecados e os teus pecados. Recaíram sobre Jesus a minha culpa e a tua culpa. E por isso, foi ele, ele mesmo foi maltratado. E submeteu-se, não abriu a boca como cordeiro levado ao matadouro ou como ovelha diante dos que a tosquiam. Ele não abriu a boca de jeito nenhum. Jesus não abriu a boca. Ele foi levado em silêncio. Você pode meditar o evangelho de hoje que narra toda a paixão. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com a sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos e, por causa do pecado, do meu pecado, o pecado do seu povo, foi golpeado até a morte. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal nem se encontrou falsidade em sua boca. O Senhor quis macerá-lo com os sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Então, tudo isso que Jesus fez, tudo isso que o profeta Isaías narrou, tudo isso que os seus apóstolos presenciaram, foi para nos redimir, para nos salvar. Por esta vida de sofrimento, alcançará a luz em uma ciência perfeita. E o Senhor diz, Meu servo, o justo fará justos inúmeros homens, carregando sobre si as suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo condenado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor de todos. Meus amados irmãos, isto é o que se vê, isto é o que se presencia. Quando o profeta Isaías lança um olhar, ali inspirado por Deus, um olhar futuro, e vê o quanto o Senhor, em todos os momentos de sua vida, foi macerado, foi humilhado, foi chagado, foi maltratado. E isso tudo por causa de nossos pecados. por causa das nossas feridas, que recaíram sobre ele. O autor da carta aos hebreus vem trazer para nós esse grande mistério também. Ele diz, irmãos, temos um sumo sacerdote, eminente, que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. e aqui o autor já começa, o autor da carta aos hebreus, já começa a falar da graça desse sofrimento de Cristo, já começa a falar da graça da paixão de Cristo, num aspecto da sua glorificação no céu, trazendo para nós os benefícios de sua paixão. Irmãos, temos um sumo sacerdote, eminente, que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé, que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemos-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Então, o autor da carta aos hebreus e à igreja, com muita sabedoria, apresenta para nós a primeira leitura do profeta Isaías, falando do aspecto de Cristo, que era um aspecto não agradável em toda a sua trajetória de vida, porque era um homem de sofrimento, um homem que sofria, um homem que era desprezado, e também um aspecto da sua paixão, recoberto de ferida, de dores, a ponto de não ter beleza alguma para atrair o nosso olhar. E depois, na segunda leitura, a igreja traz para nós este Jesus, que não tinha beleza alguma para atrair o nosso olhar, já no céu, já entrando, ou melhor, já depois de entrar no céu, depois de entrar no santuário celeste, como sumo e eterno sacerdote que se compadece de nós e que nos dará a graça de nos aproximarmos do seu trono da graça. Em qualquer momento, em qualquer instante, agora, se você está precisando de um auxílio oportuno, eis aí o trono da graça. Então, ele continua dizendo, Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte. Então, veja, aqui nos vai lembrar o Getsemane, quando Jesus se aproxima ali da sua paixão, Jesus vai ao Getsemane, Jesus vai orar, Jesus medita naquilo que está preparado para ele e quando ele vê a cruz, quando ele sente aquilo que ele vai passar no madeiro da cruz, Jesus começa a dizer, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então, ali Jesus pediu ao Pai que o livrasse da morte. E muitas vezes, numa linguagem superficial, ou melhor, numa leitura superficial dos evangelhos, nós dizemos assim, olha, Jesus pediu para não morrer, mas não teve jeito, ele morreu. então o Pai não o salvou. Meus amados irmãos, veja o que diz o autor da carta aos hebreus, Cristo nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E veja o que diz o autor da carta aos hebreus, e foi atendido por causa da sua entrega a Deus. mesmo sendo filho aprendeu o que significa a obediência e a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu, mas na consumação de sua vida tornou-se causa de salvação eterna para todos os que o obedecem. Então veja que Jesus, Jesus nos dias de sua vida terrestre orou, fez grandes preces e grandes súplicas clamores acompanhados de lágrimas para pedir ao Pai que o livrasse da morte. E o autor da carta aos hebreus diz que ele o livrou. E o livrou quando? Na ressurreição. E nós iremos contemplar isso domingo? Nós iremos se fossemos se fosse possível participarmos da vigília pascal na igreja, nós iremos desfrutar isso e contemplar isso. Eu falo da ressurreição, da glorificação de nosso Senhor ainda na vigília pascal. Mas nós podemos ver de maneira extraordinária que o autor da carta aos hebreus fala que ele foi atendido, ele foi liberto da morte porque foi morto na carne e vivificado no espírito como diz o apóstolo Pedro na sua primeira carta. morto na carne e vivificado no espírito e visto por muitos. E o evangelho de hoje, o evangelho da paixão, anúncio da paixão de Cristo. Eu queria que você pudesse, talvez você nem vá ler o evangelho, talvez você nem vá escutar de maneira clara e atenciosa o evangelho nesses dias, ou melhor, hoje, no dia de hoje. mas já que você está aqui, se você chegou até aqui, é porque o Senhor quer que você dê atenção a essa meditação do evangelho. Eu vou fazer aqui o papel de uma só pessoa, esquecer narrador e outros e outros, mas eu vou fazer aqui toda a leitura e vou meditar um pouco com você. Não me importa se serão poucos aqueles que vão ver esse vídeo ou que vão acompanhar essa reflexão ou que estão acompanhando. Mas o que importa é meditarmos. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que lá o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse a quem procurais? A quem procurais? Responderam a Jesus, o Nazareno. Ele disse sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Imagine a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo. imagine o poder dessas palavras sou eu. Foi o mesmo poder que Moisés ouviu invertendo aqui, trocando aqui as palavras, colocando sou na segunda posição e eu na primeira. Foi a mesma palavra que Moisés ouviu quando disse Senhor, quando eu for quando eu for quem direi que me enviou? Ali nessa sardente e o Senhor disse a Moisés dizei eu sou te enviou eu sou te enviou então Judas o traidor estava junto com eles quando Jesus disse sou eu aí você coloca aí eu sou o Deus eu sou o que sou eles recuaram e caíram por terra de novo lhes perguntou a quem procurais eles responderam a Jesus o Nazareno Jesus respondeu já vos disse que sou eu se é a mim que procurais então deixai que estes se retirem assim se realizava a palavra de Jesus que tinha dito não perdi nenhum daqueles que me confiastes não perdi nenhum daquele que me confiastes Simão Pedro que trazia uma espada consigo puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote cortando-lhe a orelha direita o nome do servo era Malco então Jesus disse a Pedro guarda tua espada na bainha não vou beber o cálice que o meu pai me deu então Pedro sem perceber o tempo todo sendo também usado por Satanás queria tirar Jesus da sua missão foi por isso que Jesus quando dizia que iria morrer e Pedro disse senhor nós não vamos deixar que isso aconteça contigo foi por isso que Jesus disse para atrás de mim Satanás porque tu não pensa como Deus mas como os homens e aqui está o motivo porque Satanás agia tanto por meio de Pedro porque Pedro não era muito diferente de Judas em um aspecto não estou dizendo que Pedro era igual a ajuda estou dizendo que Pedro tinha algumas aparências com Judas que atraía de Satanás um olhar especial para Pedro para por meio de Pedro tentar tirar Jesus da sua missão do seu propósito primeiro porque Pedro foi escolhido pelo Senhor assim como Judas segundo porque Pedro foi escolhido pelo próprio Deus quando revelou sendo ele indagado por Jesus e vós quem dizeis que eu sou e quando Pedro diz tu és o Cristo filho do Deus vivo ali Deus próprio escolhe Pedro como aquele que iria ser o cabeça da igreja o cabeça visível da igreja e nosso Senhor Jesus Cristo só faz confirmar bem-aventurado és tu Simão Pedro porque não foi nem sangue nem carne que te revelou isso mas o meu pai que está no céu e nesse aspecto Pedro começa a ser aí já vigiado pelo próprio diabo para de momentos em momentos ser tentado para tirar Jesus do projeto salvífico então Jesus disse a Pedro guarda tua espada na bainha não vou beber o cálice que o pai me deu só que Pedro graças a Deus lembrou sempre em todos os momentos da misericórdia e do amor de Jesus Jesus disse eu tenho que beber esse cálice porque Jesus já havia dito lá no Getsemane se for possível afasta de mim esse cálice mas que não seja feita a minha vontade mas a tua e a vontade do pai era beber o cálice por isso ele disse não vou beber o cálice que o pai me deu então os soldados o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram conduziram no primeiro a Anais que era o sogro de Caifás o sumo sacerdote naquele ano foi Caifás que deu aos judeus o conselho é preferível que um só morra pelo povo é preferível que um só morra pelo povo e o evangelista se eu não estou enganado é São Mateus diz que não foi por acaso não foi por acaso que Caifás disse essa palavra é preferível que um só morra pelo povo mas foi de maneira profética sem mesmo que ele percebesse que ele estava anunciando a morte de um só em favor de todos Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote Pedro ficou fora perto da porta então o outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote saiu conversou com com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro a criada que guardava a porta disse a Pedro não pertences também tu aos discípulos desse homem ele respondeu não os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo pois fazia frio Pedro ficou com eles aquecendo-se entretanto o sumo sacerdote interrogou a Jesus a respeito dos seus discípulos e ele e de seu ensinamento Jesus lhe respondeu eu falei as claras ao mundo ensinei sempre na sinagoga e no templo onde todos os judeus se reúnem nada falei às escondidas por que me interrogas pergunta aos que ouviram o que falei deles ou melhor pergunta aos que ouviram o que falei e eles sabem o que eu disse quando Jesus falou isso um dos guardas que ali estavam deu-lhe uma bofetada dizendo é assim que responde ao sumo sacerdote então veja quando Jesus falou Jesus não disse nada demais Jesus só disse olha o que eu ensinei eu ensinei abertamente eu não vivia como sendo líder de uma seita secreta de uma sociedade secreta eu agi como alguém que age na luz eu falei abertamente eu ensinei abertamente em vossas sinagogas pergunte àqueles que me ouviram se eu ensinei algo contrário a lei se eu ensinei algo contrário aos ensinamentos de Deus se eu ensinei algo contrário a verdade e assim alguém chega e bate no rosto de Jesus dizendo é assim que respondes ao sumo sacerdote respondeu-lhe Jesus se respondi mal mostra em que mas se falei bem porque me bates então aqui está meus amados irmãos um grande aspecto da verdade que Cristo ensinou se alguém te bater numa face oferece-lhe a outra e veja que Jesus aqui não ofereceu a outra face entenda o que eu estou dizendo eu não estou dizendo que Jesus foi alguém daquele tipo que dizia faça o que eu digo mas não faça o que eu faço não é isso eu estou dizendo que oferecer a outra face não é simplesmente fazer o papel de bobo como muitos acham que os cristãos devem se fazer oferecer a outra face é se alguém te fez um mal se alguém te fez sofrer algo mesmo assim não passes a odiar essa pessoa mesmo assim não queira fazer o mal pagar o mal com o mal a esta pessoa mas faça aquilo que o apóstolo Paulo diz em sua carta não triunfez do mal com o mal ou melhor não combatais o mal com o mal mas triunfai do mal com o bem então Jesus aqui não simplesmente diz olha você bateu aqui na face direita agora bata na esquerda não Jesus diz se respondi mal mostra em que mas se falei bem se falei a verdade porque tu me bates é uma questão de justiça se você está certo se você agiu dentro da verdade oferecer a outra face aí é não querer pagar o mal com o mal e se possível ainda fazer o bem a esta pessoa mas a pergunta que Cristo nos ensina é porque você me faz isso se eu agir dentro da verdade se eu agir com justiça se eu pratiquei o bem então Anais enviou Jesus amarrado para Caifás o sumo sacerdote Simão Pedro continuava lá em pé aquecendo-se e disseram não és tu também um dos discípulos dele e Pedro aqui ou melhor João aqui coloca os três as três negação de Pedro de maneira muito concreta Pedro negou não então um dos empregados do sumo sacerdote parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha disse será que não te vi no jardim com ele novamente Pedro negou e na mesma hora o galo cantou então Pedro nega Jesus três vezes mas aqui está a grande anunciação a grande presença da nossa fragilidade da nossa fraqueza e foi por isso que Jesus no Getsemane havia dito a Pedro Pedro orai e vigiai porque o espírito está pronto mas a carne é fraca e Pedro com a sua fragilidade na carne ou seja na sua fragilidade humana nega Jesus três vezes novamente Pedro negou e na mesma hora o galo cantou de cais faz levaram Jesus ao palácio do governador era de manhã bem cedo eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a páscoa veja quanta hipocrisia e veja como como o legalismo cegou e havia cegado os fariseus eles estavam com o senhor da vida julgando e condenando e a e a própria sagrada escritura diz que eles faziam isso tudo por inveja Jesus foi morto por inveja eles estavam com o autor da vida eles estavam com o senhor dos senhores mas estavam preocupados com uma norma litúrgica da religião judaica para que não entrasse ali naquele lugar que era considerado impuro e não ficarem impuros porque estavam se preparando para comerem a páscoa e não imaginavam que estavam realizando a verdadeira páscoa que eles eram agentes direto da concretização da verdadeira e definitiva páscoa então Pilatos saiu ao encontro deles e disse que acusação apresentais contra este homem eles responderam se não fosse malfeitor não teríamos trazido a ti se não fosse malfeitor não teríamos trazido a ti então Pilatos disse tomai-o tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei os judeus lhe responderam nós não podemos condenar ninguém à morte então veja o desejo ali não era simplesmente de julgar Jesus mas de matar Jesus porque eles poderiam julgar Jesus poderiam dar a punição que fosse necessária segundo as suas leis a Jesus e simplesmente deixar Jesus ir mas de fato eles queriam matar Jesus o objetivo não era julgar aquele homem foi por isso que quando eles tramavam a morte de Jesus em uma ocasião que Nicodemus estava lá e Nicodemus disse a nossa lei não permite matar um homem sem que ele seja julgado e ali alguém dizia a Nicodemus também tu és um deles os judeus lhe responderam nós não podemos condenar ninguém à morte assim se realizava o que Jesus tinha dito significando que de que morte havia de morrer então Pilatos entrou de novo no palácio chamou Jesus e perguntou tu és rei tu és o rei dos judeus Jesus respondeu estás dizendo isso por ti mesmo ou outros te disseram isto de mim Pilatos falou por acaso sou judeu o teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim o que fizestes Jesus respondeu o meu reino não é deste mundo e tem gente né os TJs os testemunhas de Jeová estão achando que o reino de Cristo é deste mundo que o reino de Cristo é daqui da terra ou que nós iremos reinar aqui na terra com Cristo e aqui fica claro quando Jesus diz o meu reino não é deste mundo se meu reino fosse deste mundo os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus mas o meu reino não é daqui Pilatos então disse a Jesus então tu és reis tu és reis Jesus respondeu tu o dizes eu sou rei eu nasci e vim ao mundo para isto para dar testemunho da verdade todo aquele que é da verdade escuta a minha voz então Jesus veio dar testemunho da verdade e quem é da verdade escuta a voz de Jesus se alguém não escuta a voz de Jesus se alguém não segue Jesus é porque não é da verdade o que é a verdade disse Pilatos a Jesus ao dizer isso Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes eu não encontrei nenhuma culpa nele mas existe entre vós um costume que pela Páscoa eu vos solte um preso querês que vos solte o rei dos judeus então era costume na lei judaica ali na Páscoa um preso ser solto né e eu acho que na nossa constituição deve ter recebido um reflexo dessa lei né ali judaica de soltar em algumas festas um preso para que venha participar em casa de alguma maneira e aqui no Brasil como as coisas são é todas as aversas quando alguém solta alguns presos para participar de alguma festividade durante o ano esses não voltam mais para a prisão e passam a ser agora foragidos mas Jesus tinha ali a oportunidade podemos assim dizer melhor os sumos sacerdotes tinham a oportunidade de ver Jesus reconhecer como Jesus Jesus como Messias e soltá-lo mas para que se cumprisse a profecia para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor para que se cumprisse aquilo que era a vontade de Deus que era a morte de Cristo então eles começaram a gritar este não mas Barrabás Barrabás era um bandido olha Jesus foi trocado por um bandido então Pilatos mandou fragelar Jesus os soldados teceram uma coroa de espinhos e colocaram na cabeça de Jesus vestiram-no com um manto vermelho aproximavam-se dele e diziam viva o rei dos judeus e davam-lhe bofetadas Pilatos saiu de novo e disse aos judeus olhai eu o trago aqui fora diante de vós para que saibais que não encontro nele crime algum então Jesus veio para fora trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho e Pilatos lhe disse eis o homem quando viram Jesus os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar eles estavam endemoniados podemos assim dizer tomados verdadeiramente pelo espírito de satanás e os seus demônios ao ver Jesus já fragilado já ferido já coberto de feridas ao invés deles olharem para Jesus e se compadecerem de Jesus e reconhecerem Jesus como aquele servo sofredor que narra a primeira leitura de hoje como ovelha foi levada aos tosqueadores e não se abria a boca dele por nada ao invés deles abrirem os olhos para aquilo que o autor messiânico o profeta Isaías havia falado sobre o servo sofredor sobre Jesus eles não conseguem reconhecer Jesus como esse servo sofredor e ao contrário eles gritavam eles gritavam crucificai-o crucificai-o Pilatos respondeu levai-o levai-o vós mesmo para o crucificar pois eu não encontro nele crime algum os judeus responderam nós temos uma lei e segundo esta lei ele deve morrer porque se fez filho de Deus então a lei judaica permitia matar alguém que se colocasse como filho de Deus ou como Deus o crime de blasfêmia contra Deus era punido com a morte mas como eles estavam subjugados a Roma e eles não podiam por essa submissão matar ninguém mas sim levar deixar que as suas causas fossem entregues aos governadores de Roma eles disseram nós temos uma lei e segundo esta lei ele deve morrer porque se fez filho de Deus ao ouvir estas palavras Pilatos ficou com mais medo ainda entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus de onde és tu Jesus ficou calado então Pilatos disse não me respondes não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar e aqui meus irmãos Jesus diz essa palavra não somente para Pilatos mas para todos os governantes do Brasil e do mundo tu não terias autoridade alguma sobre mim se ela não te fosse dada do alto quem me entregou a ti portanto tem culpa maior por causa disso Pilatos procurava soltar Jesus mas os os judeus gritavam se soltas este homem não és amigo de César todo aquele que se faz rei declara-se contra César então eles sabiam o que estavam fazendo eles sabiam que se Jesus dizia que era rei quem era o rei que governava até mesmo o povo judaico César por Roma está subjugando os judeus os hebreus se alguém dentre os hebreus se colocasse como rei mesmo dizendo que era rei dos judeus exatamente porque os judeus estavam subjugados a Roma esse alguém estaria dizendo que era rei no lugar de César e foi aqui que Pilatos tremeu na base porque ele não queria se arriscar a colocar o seu pescoço na forca ou na guilhotina uma expressão para dizer ele não queria colocar a sua cabeça a prêmio por causa de Jesus ouvindo essas palavras Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal no lugar chamado pavimento em hebraico gabatar era o dia da preparação da páscoa por volta do meio dia Pilatos disse aos judeus eis o vosso rei eles porém gritavam fora fora crucificam Pilatos disse ei de crucificar o vosso rei os sumos sacerdotes responderam não temos outro rei senão César olha só preferiram um rei ímpio preferiram servir ao império romano entre aspa a servir a Jesus e aceitar Jesus como rei então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado calvário em hebraico gógota ali o crucificaram com outros dois um de cada lado e Jesus no meio Pilatos mandou ainda escrever um leitreiro e colocá-lo na cruz nele estava escrito Jesus Nazareno o rei dos judeus narrador muitos judeus puderam puderam ver o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade o letreiro estava escrito em hebraico latim e grego então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos não escrevas o rei dos judeus mas sim o que ele disse eu sou o rei dos judeus Pilatos respondeu o que escrevi está escrito porque de fato não foi Jesus que disse eu sou o rei dos judeus foi Deus que o enviou como rei é ele de fato o rei não é nessa perspectiva que fala aqui os judeus como se Jesus dissesse eu sou sem ser como se por acaso eu Denis pudesse dizer assim eu sou o presidente dos Estados Unidos ou eu sou o presidente do Brasil sem ser não foi nesse aspecto que Jesus havia dito quando Jesus disse eu sou é porque de fato ele é o rei dos reis e senhor dos senhores depois então Pilatos disse o que escrevi está escrito depois que crucificaram Jesus os soldados repartiram a sua roupa em quatro partes uma parte para cada soldado quanto a túnica esta era tecida sem costura em peça única de alto a baixo disseram então eles entre si não vamos dividir a túnica tiremos a sorte para ver de quem será assim se cumpria a escritura que diz repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica então tudo se cumpria em Jesus assim procederam os soldados perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe a irmã de sua mãe Maria de Cléofas e Maria Madalena então aqui já dá para ver de maneira muito subliminar quem era as mulheres que estavam diante de Jesus diante da cruz e aqui dá para nós sabermos quando se fala dos irmãos de Jesus quem eram os seus pais e as suas mães perto da cruz estava estavam de pé a sua mãe ou seja a mãe de Jesus a irmã da sua mãe uma prima de Nossa Senhora Maria de Cléofa ou seja a esposa de Cléofa era prima de Nossa Senhora consequentemente os filhos de Cléofas eram considerados irmãos de Jesus e Maria Madalena aquela que Jesus havia perdoado Jesus ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava disse quem era o discípulo que Jesus amava João João era filho de quem de Zebedeu se João era filho de Zebedeu meus irmãos não teria motivo nenhum nenhum de que Jesus entregasse aos cuidados dele a mãe de Jesus se Jesus tivesse outros irmãos se Jesus tivesse verdadeiramente outros irmãos irmãos de sangue e não parentes não teria motivo nenhum para Jesus entregar Maria Santíssima aos cuidados de João e não deixar aos cuidados dos seus próprios irmãos Jesus Jesus ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava disse mulher este é o teu filho depois disse ao discípulo esta é a tua mãe e aqui meus irmãos para se cumprir o que foi dito lá em Gênesis lá em Gênesis capítulo 3 15 porém inimizade entre ti e a mulher entre a tua descendência e a dela e aqui se cumpre quando Jesus olha para Maria e não chama de mãe mas de mulher é para nos arrematar para nos arremater para Gênesis 3 15 a mulher de Gênesis 3 15 é esta que terá a sua descendência espiritual e que guerreará contra a descendência de Satanás porém inimizade entre ti a mulher e a tua descendência Jesus Cristo e nós aqui na pessoa de João contra a descendência de Satanás e nós podemos ver essa guerra sendo narrada em Apocalipse capítulo 12 depois disse ao discípulo está aí a tua mãe dessa hora em diante o discípulo a acolheu consigo depois disso Jesus sabendo que tudo estava consumado e para que a escritura se cumprisse até o fim disse tenho sede havia ali uma jarra cheia de vinagre amarraram numa vara uma esponja em bebida de vinagre e levaram a boca de Jesus ele tomou o vinagre e disse tudo está consumado e inclinando a cabeça entregou o espírito aqui no momento na liturgia todos se ajoelham em silêncio e fica e fica ali contemplando a cruz de Cristo fazendo-se cumprir aquilo que disse Jesus a Nicodemos assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto assim também o filho do homem será levantado e atrairá todos os olhares para ele e todos que o olharem serão salvos semelhantemente a todos aqueles no deserto que olharam para a serpente de bronze e foram salvos dos venenos das serpentes que o mordiam e aqui nós somos salvos do veneno da serpente da antiga serpente do Gênesis contemplando não agora uma serpente de bronze mas o próprio Deus que se fez homem e foi crucificado em nosso lugar era o dia da preparação para a Páscoa os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado porque aquele sábado era dia de festa solene então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirassem da cruz os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro que foram crucificados com Jesus ao se aproximar de Jesus e vendo que já estava morto não lhe quebraram as pernas mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água aquele que viu dá testemunho e seu testemunho é verdadeiro ele sabe que fala a verdade para que vós também acreditais isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras que diz não quebrarão nenhum dos seus ossos então tudo acontece de acordo com a vontade de Deus nos seus designos misteriosos por meio da sua divina providência e outra escritura ainda diz olharão para aquele que transpassaram depois disso José de Arimatea que era discípulo de Jesus mas as escondidas por medo dos judeus pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus Pilatos concedeu então José veio tirar o corpo de Jesus chegou também Nicodemos o mesmo que antes tinha ido a Jesus de noite lembra de Nicodemos o doutor Nicodemos trouxe uns trinta quilos de perfume feito de mirra e óleos então tomaram o corpo de Jesus e o envolveram com os aromas e enfaixaram de linho como os judeus costumavam sepultar no lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim e no jardim um túmulo novo onde ainda ninguém tinha sido sepultado por causa da preparação da páscoa e como o túmulo estava perto foi ali que colocaram Jesus meus amados irmãos é muito lindo é extraordinário podermos contemplar toda a paixão de Cristo e junto com o salmista dizer ó pai em tuas mãos entrego o meu espírito fazendo um eco as palavras de Jesus que consumou o plano redentor para nos resgatar para mim salvar e para te salvar e vamos dizer com o salmista Senhor eu ponho em vós a minha esperança que eu não fique envergonhado eternamente em vossas mãos Senhor entrego o meu espírito porque vós me salvareis ó Deus fiel tornei-me o opróbio do inimigo o desprezo e zombaria dos vizinhos e objeto de pavor para os amigos fogem de mim os que me veem pela rua os corações me esqueceram como um morto e tornei-me como um vaso espedaçado a vós porém ó meu Senhor eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus eu entrego em vossas mãos o meu destino libertai-me do inimigo e do opressor mostrai serena a vossa face ao vosso servo e salvai-me pela vossa compaixão fortalecei os corações tem de coragem todos vós que ao Senhor vos confiais louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado obrigado Senhor por tua paixão obrigado Senhor porque morrestes no meu lugar e por esse motivo eu te peço dai-me a graça dai-me a força necessária para ser fiel a ti amém